Alô, alô, nerds! Eu sou o George Ricardo e esse é o Conexão Geek, o seu Nerd Service semanal. Ele é o cara. Robert Pattinson conquistou o papel de Bruce Wayne no novo The Batman de Matthew Reeves. O filme estreia em meados de 2022, mas já promete alçar o ator de volta ao centro das discussões da cultura pop. Comigo hoje, eles que foram líderes de protestos contra a depilação de lobisomens lá em 2008, quando o Barão Zemo ainda era considerado um bom pai. Aqui é o Matheus e eu não durmo há muito tempo. Aqui é o Gabriel e o Tempo e o Cronenberg provaram que o Robert Pattinson é um puta ator. É isso aí, gente. Então, ó, o Robert Pattinson aí já brilhava lá em Crepúsculo, já fazendo um trocadilho aí, né? Ele já brilhava desde Crepúsculo. Caralho, olha o cara do programa, gente. Mas ele teve uma carreira, assim, meio altos e baixos. Ele começou com um papel muito pequeno no Harry Potter, foi pro Crepúsculo, teve aquela coisa explodiu, né? Porque na época era muito forte. A gente critica Crepúsculo hoje, mas na época Crepúsculo era uma coisa sensacional. As adolescentes adoravam, os pais eram forçados a ir ver com os filhos. Parece sacrilégio fazer comparação, mas a proporção que o Crepúsculo tinha, tipo, era praticamente do Senhor dos Anéis, né? Tipo, é aquele filme que levou uma galera pro cinema. Bicho, eu arriscaria dizer que até é maior, hein? Acho que a bilheteria de Crepúsculo é maior do que a do Senhor. É maior, né? Puta que pariu. Aqui no Brasil, pelo menos, era. Aqui no Brasil, isso foi um fenômeno, cara. Eu me lembro, quando eu fui assistir o primeiro Crepúsculo, eu tava com a minha primeira namoradinha, ela me arrastou pra ver aquilo e, cara, eu fiquei muito decepcionado. Porque quando ele tava lá no sol se mostrando, aí ele falou, agora eu vou me mostrar aqui no sol. Eu achei que ele ia virar uma besta enorme com... Ele foi pro sol e começou a brilhar no claro. Eu falei, caralho, velho. Não, não é isso, cara. Não é isso. Mas dá pra ver que... Assim, ele não tinha nenhuma... O Robert Pattinson nunca teve pretensão de que isso fosse gigante. Ele acho que não achou que fosse. E quando virou gigante, lá pelo eclipse, pelo amanhecer, cara, você precisava de ver as entrevistas dele, cara. Ele tira um sarro disso até hoje, cara. Ele era muito sarcástico nas entrevistas pro Entertainment Weekly, tá ligado? Você tinha experiência do Twilight, que você tinha esperado? Oh, f... Bicho, o cara era foda. Eu já sentia que ele tava de saco cheio daquilo. E é por isso que eu acho que ele não é o ator certo pro Batman, porque ele não gosta de Blockbuster. Ele vai dar uma zoada, tá ligado? E aí, Matheus? Você acha que fez bem pra ele, cara? Febeu pra gente essa franquia aí? Bem pra gente, com certeza não fez, né? Mas aí arrebatou o coração aí de grande parte dos adolescentes na época. Mas isso que o cara tá falando é completamente, tipo, real, né? Eu lembro muito daquele MTV Awards, né? Tipo, o melhor beijo de 2008, 2009, sei lá. Foi dele que foi com o Stan Stewart. E o cara não queria de jeito nenhum, mano. E aí ele foi lá e beijou o querido colega dele lá, o Taylor. Como é que é o nome do cara? A gente tava falando agora. Taylor Lautner. Ele deu um beijo do Taylor Lautner e não dela, tá ligado? Porra, isso é real, cara. Foi, cara, você não viu isso? Você não lembra disso, cara? Nossa, eu não lembro disso. Porra, foi do caralho. Lá no MTV Awards, ele foi lá. De vez, ele... Geralmente, ele chama os dois atores pra reprisar a cena. Do beijo. Certo. Só que foi lá e chamou o Taylor Lautner e deu um beijo no Taylor Lautner. Foi muito foda isso. É isso, foi muito bom, cara. Porque, assim, ele tava de saco cheio já ali, realmente, né? E eu não sei se isso contribuiu ou se isso atrapalhou pra atuação do cara, né? Porque eu não li esses livros, tipo, então eu não sei como é que ele deveria se comportar com relação à personagem dele dos livros, né? Mas a atuação tá aí, né, cara? Gerou coisas maravilhosas, né? E eu acho uma coisa interessante. Eles já brincavam com esse negócio de estereótipo, de cultura pop. Eles alteraram de uma forma tão absurda. Por exemplo, o lobisomem que a gente imaginava. Um cara cheio de pelos, enorme, monstruoso. É um cara tão sarado e depilado. O vampiro, que seria um cara, tipo, sem sentimentos e que só quer sede de sangue. Aí ele é mais um adolescente que parece que tá de pau duro quando vê sangue, tá ligado? Tipo, ele parece uma puberdade. É, no cerne da coisa, cara, Crepúsculo é muito adolescente mesmo, né? Muito pra fazer a adolescente ficar excitada mesmo, pra gritar no cinema. Porque, meu Deus do céu, é muito problemático, cara. A visão que a Stephanie Meyer tinha dos personagens dela é bizarra. Só que aí, no amanhecer, acho que parte 1, eu senti que ela tava trolando as Crepúsculetes, velho. Porque a Bela virou uma depressiva suicida mesmo, queria se matar de qualquer jeito. O Edward virou um cara que batia na Bela, tipo, batia nela mesmo, agredia. E o Jacob, cara? E o Jacob, hein? Porra, Jacob. E o Jacob, hein? Não, por que, Jacob? Eu não quero comentar esse negócio. E o Jacob, quem é? Então, eu acho que a Stephanie Meyer, tipo, dava umas trolladas nas Crepúsculetes, cara. Não sei. É, tem essa coisa, né? Tipo, a progressão aí do bagulho, né? Porque, mano, começou como uma história relativamente simples, né? Porque, assim, beleza, que os vampiros e lobos homens dela não são os vampiros clássicos nem nada. Só que, nem como você faz isso sem ficar zoado, né? O Percy Jackson é uma prova disso, sabe? E aí, mas o foco é o romancezinho, tipo, é aquela coisa, tipo, ah, meu Deus, eu sou perigoso. Só que eu também sou bonito. E aí, eu acho que isso... Ela fica sentando pra fazer tudo, né? Isso, Matheus, entrando no personagem do Robert Pattinson, que é o Edward, né? É o Edward. E, cara, ele é um cara de 100 anos, ele tem 100 anos e vai ainda pra escola, no ensino médio. E o hobby dele é jogar futebol americano. 100 anos. O cara não tem um conteúdo interessante pra passar em toda a saga. Ele não tem conteúdo. Ele se apaixona pela Bela por nada. E é isso que move o filme. Ele se apaixonou. E pronto, um cara de 100 anos. Cara, eu odeio esse template de romance, tipo, genérico número 37, sabe? Onde, tipo, assim, o cara que... Ou o cara, né? Ou a mina, tipo, que é super fodão, super... Tem um backstory dark, não. Aquela pessoa é perigosa. Aí a pessoa, tipo, super sem graça, tipo, que se apaixona. Tudo bem que é um jeito do roteiro dizer, tipo, de você se colocar no personagem e fazer com que ela seja o... Ela seja você na história, né? Porra, que bosta, né? Que coisa saturada, podre. Eu não consigo ler nada desse tipo. Mas tem uma série de problematizações que eles criam nesses filmes que... Vocês devem lembrar muito bem dos memes na época dos diálogos, né? Do tipo... Bela, eu quero te matar todo o tempo. Tudo bem. Cara, tem uma série de... Não, vocês lembram de uma cena onde eles estão no meio do gelo lá? A Bela tá congelando. Aí o Jacob tá pelado atrás dela. Abraçando ela pra aquecer a Bela. E o Edward fala... Estou feliz que você está aqui. Nossa, você tá congelando, Bela. Relaxa. Você já vai esquentar. Vai mais depressa se tirar a roupa. Jake. Curso básico de sobrevivência. Que cena constrangedora, né, bicho? Pelo amor de Deus. Muito constrangedor. E como que a gente explica essa cena? E tem mais. Se você for por esse lado de problematizar as coisas que o Edward faz pra ter a Bela com ele... Cara, a Bela abandona o pai, os amigos da escola, a própria escola, pra viver com o macho alfa que vive na floresta. Entende? A Bela larga o pai, larga o pai, larga a escola, larga os amigos, larga tudo pra ficar com o macho, com o hétero branco lá, que vive na floresta, que pula de galho em galho, que joga futebol americano, que brilha no claro. O cara, tipo, ela abre mão da vida dela pra viver com o macho que tenta fazer tudo por ela, né? E isso é muito problemático. Assim, é, então, você pode até, tipo, ter algumas alegorias aí com os pais. Ela tinha problemas com os pais, né? Tipo, o papai dela era separado da mãe, aí, tipo, pode, tipo, até ver aí com relação a algum trauma. Só que, mano, tipo, o pai e a mãe dela são as pessoas mais wholesome que tinham, né, naquela história, sabe? Tipo, o pai dela era um cara super legal, a mãe dela também, e eram só pessoas, e aí não tinha... Quando você conhece, tipo, os pais dela, você vê que ela não parte de um background problemático, né? Tipo, ela só é. E aí, tipo, ela só tem aquela cara blasé. Também eu não sei se a Christian Stewart tava, tipo, de saco cheio também da personagem, mas... Mas, cara... É que as pessoas não entenderam o modo revolucionário de atuação dela. Ela é uma atriz inexpressiva mesmo pra você projetar o seu sentimento na atuação dela, entendeu? Isso é revolucionário. Cara, o pior é que, assim, ela é uma atriz ruim, mas ela tem um clipe do Interpol, que é, tipo, If She Really Love Nothing, que, tipo, assim, é a atuação da vida dela, tipo, é um clipezinho de três minutos onde, tipo, ela atua bem, tá ligado? Cara, eu acho engraçado que, assim, a gente brinca, tal, a atuação dessas pessoas são muito ruins, mas se você pegar o histórico, assim como o Harry Potter, tem muita gente que passou ali por Crepúsculo que ou fez muito sucesso, ou se fudeu muito na vida. O Taylor Lautner é um exemplo disso. Ele, desde os 15 anos, ele foi condicionado a ficar super forte. O cara, 15 anos, o cara tinha 1,80m e, tipo, um corpo físico de 100kg e pouco, tá ligado? Pura massa muscular. 15 anos, um adolescente com isso. A longo prazo, isso fez mal pro cara. O cara teve depressão, o cara, tipo, começou a engordar, teve... É... Um problema hormonal lá, que é muito comum aí em pessoas que tomam bomba. E ele não conseguiu nunca mais voltar. Tipo, porque a Hollywood esperava isso dele. Esperava um cara forte, um cara sarado, um cara que estivesse sempre ali em forma. E ele não conseguiu manter isso por mais de três anos. Imagina por 20 anos, pra galera. Eu vou te falar, se eu tô comentando isso agora, tipo, eu acho que dá até pra fazer um filme, né? Porque no primeiro filme, ele é um cara, tipo, super... Até meio hip, né? Tipo, ele tinha o cabelão grande, ele era um cara, tipo, até mais franzino mesmo, né? E a gente, tipo, na história, ele... É verdade, ele nem é um destaque no filme, né? É, e a gente foi diferente quando volta, né? Ô, gente, Shark Boy foi pouquíssimos anos antes de Crepúsculo, tá ligado? Pra você ver a mudança de... Foi uma coisa de dois anos antes, sim. É muita pouca diferença. É de parir, mano. E aí a gente tem... E a gente tem algumas outras pessoas. Por exemplo, a... Remy Malek. Remy Malek, a Anna Kendrick, cara, que é, tipo, queridinha agora de filme de comédia romântica lá. Ela começou em Crepúsculo. A própria Stuart, ela é tida muito como uma atriz ruim, mas também ela tem uma série de filmes aí que... Não, não, ela é uma atriz ruim em Crepúsculo. É, cara. Ela teve uma carreira muito legal aí depois do Crepúsculo. Depois do Crepúsculo, não. Depois lá do... Da Branca de Neve, o Caçador, que também é horroroso. Tem o Thor. É, que ela, inclusive, traiu o... Na época, ela namorava com o Robert Pattinson e traiu o Thor. Ele com o diretor. Ah, com o diretor? Meu Deus! Eu acredito que era com o Thor, pelo menos. Não, não foi com o Thor. Pelo menos, ela não era. É, ela traiu ele com o Lane Wiseman, eu acho que era o diretor do filme, sei lá. Uma história super bizarra, que acho que machucou um pouquinho o Robert Pattinson, não é ligado? Ele virou esse cara amargurado depois disso. Mas não, a Kristen Stewart depois virou uma atriz muito boa. Tanto ela fez a Joan Jett no cinema, ela fez outros papéis, trabalhou com diretores mais consagrados, tipo Gaspar Noé, tipo... Esses caras mais europeus. Ela fez bons filmes. E aí a gente vai entrar um pouco nisso, Gabi. A partir daí, passou Crepúsculo, era um grande boom. Os atores decidiram partir pra coisas diferentes ali. Se a Stewart fez grandes blockbusters aí, acho que uns quatro... Ela emplacou uns quatro blockbusters seguidos. O Robert Pattinson já foi por outro caminho. Ele fez ali o Remember Me, logo em seguida. E depois disso, foi só filme meio B, assim, né? Pegou uns diretores mais conceitos lá e tal. Depois do Remember Me, né? Ele emendou o Cosmópolis com o Cronenberg, né? Com o David Cronenberg. E esse era um filme esperadíssimo, cara. Eu lembro que quando ele saiu, todo mundo falou Agora vamos prestar atenção no Robert Pattinson. Porque o Cronenberg, semanas antes de sair o Cosmópolis, ele falou Vocês acham que não estão dando o devido valor pro Robert Pattinson. Ele é o melhor ator dessa geração e vocês não estão vendo isso. Você não sente, às vezes, que você não tem a menor ideia do que tá acontecendo? E eu quero saber o que você quer dizer com isso. Alguma razão especial pra estarmos no carro e não no escritório? Por que pensa que estamos no carro ao invés do escritório? Se eu responder essa pergunta. Baseado em que premissa? Eu sei que eu vou dizer uma coisa que é meio inteligente, mas mais superficial. E é provavelmente errado de alguma forma. Foi um motivo de piada. Cosmópolis é um monólogo? Pode ser considerado um monólogo? É praticamente um filme inteiro. Ele inteiro ali na... Pra mim ali, acho que ele foi contratado pra ser o Batman ali. Porque ali é um proto-Bruce Wayne, né? É verdade. A ideia do Cosmópolis é um playboy que sai pra cortar o cabelo na limusine. É uma história super bizarra. O cara sai pra cortar o cabelo. Eu lembro que na época eu vi um pessoal zoando, Gabi, que era a história do Silvio Santos de cortar o cabelo no jassa, tá ligado? E aí, durante o trajeto dele cortar o cabelo, acontece um monte de bizarrice na cidade, né? Vai acontecendo as coisas dentro da limusine dele. Cara, é um filmaço. Eu acho o texto brilhante. Eu acho que tudo que o Cronenberg quer comentar ali, fazer um comentário, eu acho foda. E a atuação do Robert Pattinson nesse filme já meio que chamou atenção. Acho que a galera já começou a prestar mais atenção no bom ator que ele era aí, em Cosmópolis. É porque eu acho que foi isso que encorajou ele a sair, né? Porque, porra, o cara, tipo, ele fez o Anel de Nibelus, que é um Senhor dos Anéis do lado, né? E fez o Harry Potter. Aí ele pega, tipo, uma puta franquia, que tava no auge em 2008, tomou conta de tudo ali, né? Na nossa geração passada aí. Cara, tipo, como é que o cara sai disso, né? Como é que eu saio disso? Eu tô preso aqui nessa situação merda. Tipo, tem um contrato aí com mais três filmes e aí o que fazer, né? Eu até esqueci, né? E, porra, eu acho que ele até faz esses trabalhos mais B mesmo, bem mais conceituais, pra, tipo, tirar esse estigma dele, né? Que foi o que a gente tava tendo com o Ben Affleck também, pós-demolidor, né? Foi uma escolha, na verdade, foi uma escolha muito sábia, né? Porque, como é que eu vou me desvencilhar de uma franquia que todo mundo me ama e todo mundo acha que eu sou um puta ator bosta? Cara, eu vou trabalhar com o cara mais pirado que tem. Quem é? O Cronenberg, né? Então eu vou trabalhar com ele, sacou? E o Cronenberg... E dê uma liga, porque o Cronenberg gosta pra caralho do cara, velho. Eu esqueci de comentar aqui, eu deixei, é um ato falha, até porque é um filme que eu acho meio esquecível, mas ele fez também antes, depois de Remember Me, ele fez o Água pra Elefante. Eu gosto desse filme, eu gosto muito desse filme. É outro filme que eu... é mais um filme que o Christopher Watts tenta emular o Hans Landa de novo. Só que num contexto mais Água pra Açúcar, né? É um filme que eu não gosto muito. Esquecível, né? É bem esquecível. Eu lembro que eu vi ele no cinema, cara, e nunca mais me revi. É bem parecido com O Crepúsculo. Eu vi uma vez no cinema, todos eles, e nunca mais revi, cara. E aí depois de Cosmópolis, a gente teve o quê? A gente teve Bom Comportamento. Aí... Em 2017. O Old Time, aí, aí, aí você dá, aí dá o topping, né? Tipo... Aí foi aí que o conceito sobre o Robert Pattinson mudou. Porque ele tava fazendo um filme com dois filhos e três anos, né? O Gabi, explica pra gente o que é esse filme, por favor. Ele é um filme de assalto. Basicamente, um cara que tenta ajudar o irmão dele a sair de uma furada. Uma mistura de canja de aluguel com o Prison Break. É, vem por aí que ele tenta tirar o irmão dele da prisão. Tem todo esse contexto no filme. Paris Filmes apresenta... Só que a entrega corporal do Robert Pattinson aqui nesse filme é completamente diferente de todas as outras. Vamos dizer que ele virou ali um ator do método, né? E aí ele já entrou no personagem e conseguiu construir um personagem forte. E aí você desvencilha completamente do Robert Pattinson. Cara, quando você vê, tipo, o Connie, né? Que é o personagem dele. É, tipo, ele tem... É o Constantino, ele tem um jeito. É muito legal. Bem sacada. A referência de Constantino e o Cabelo Loiro. Gostei. É. Porque, tipo, ele é um filme... E é engraçado mesmo. Agora que você falou, faz tudo muito mais sentido. Porque ele é aquele cara com um toque de merda, sabe? Tudo que ele faz dá errado. E todo mundo que cruza o caminho dele, cara, vai ter um final ruim. E esse filme é isso, tipo, e... Esse filme é maravilhoso. É bom lembrar que é o filme de estreia também dos irmãos Safadí, né? E são diretores que eu... Os irmãos Safadí, eles têm dois longas. Com dois longas, os caras já viraram, assim, o supra-sumo do cinema independente, né? Dois milhões, cara. Tipo, o budget desse filme é dois milhões. Cara, é inacreditável o que esse cara faz, o que esse cara faz sem dinheiro. Porque eles têm um jeito muito peculiar de filmar o filme. É muito cru. A câmera deles é na mão. Só que é uma câmera na mão como se fosse no seu peito. Como se a câmera estivesse no seu peito. E aí você tem a visão dos personagens a partir do peito deles também. Então, é um método de filmar completamente diferente, né? Torna tudo muito mais emergente. É muito tudo mais perto. Então, você tem um bom comportamento, que é esse filmaço com o Robert Pattinson. E depois eles fizeram Joias Brutas com a Dan Sandler. É, eu também recomendo pra caralho. É, tá filmado, cara. E eu esqueci aqui de um, que eu acho que é uma curiosidade. É um filme independente. É um filme independente de 2014, cara. Que é com o Gay Pierce e o Robert Pattinson. Gay Pierce. Que é a caçada. O filme também chamou atenção na época. Porque o Robert Pattinson tá muito diferente. Ele tá feio. Sim, sim. Ele era um cara que vinha de vários trabalhos, que ele era o bonitão, o galã. Ele tá muito feio nesse filme, tá ligado? Esse filme também chamou atenção. Foi pra Cannes, né? Fez um barulho lá. Foi um filme bacana também. E aí, o que a gente tem de interessante aí depois, gente? Nesse meio tempo, a gente tem o Bellamy, né? Que é uma bobagem de notícia, né? É, pra falar. Esse é talvez o primeiro trabalho, assim, que ele escolheu depois do Crepúsculo. Que realmente desagradou uma galera aí. O Bellamy, o sedutor, eu acho que é. O sedutor, é. Mas vamos falar aí do Remember Me também, porra. Porque é essa coisa maravilhosa, né? Escuta, quando é que vai me contar o que aconteceu com o seu rosto? Eu me meti numa briga de bar. Você quer tomar uma cerveja ou outra coisa? Ah, não. Você não pode, né? Você é menor. Eu tenho 21. Você é. É, o Remember Me também já não é muito bom, né? Eu não gostei, eu não gosto. Não, não, eu tô pela piada mesmo, tipo. Eu não gosto de filme. Cara, eu tenho muita dificuldade de aceitar filme de amor, romance, com tragédia de fundo, tá ligado? Com um personagem pra caralho. É que o plot twist desse filme não faz sentido pro próprio filme, sabe? É como se fizesse, vamos gravar essa cena final aqui depois, vai ter um choque e todo mundo vai pirar. Não, mano, é só uma cena que parece que foi cortada de outro filme e colocaram aqui, velho. Parece aquele filme do Nicolas Cage lá, tipo, que ele tem os alienígenas chegando. É o Presságio. Presságio. Sabe? É muito legal, cara. Get to Pleasure e bom. Eu tava com esse filme, tipo, até do meio pro final, mano. Depois o bagulho fica um bagulho tão louco que eu fiquei sem entender mais nada. É como eu falei, se for pra assistir filme de tragédia sobre as tuas gêmeas, assistam o do Adam Sandler, que tá rindo do quê? Que é um drama com o Adam Sandler, acho que deve ser um dos primeiros dramas que ele fez na época. Esse filme também é muito bom, cara. É muito bom. Não é o primeiro drama, mas é um filme muito bom. Muito. George é um popular humorista que descobre uma doença sanguínea incurável. Ele tem apenas mais um ano de vida. Já Ira Haidt é um comediante em ascensão que tem dificuldades em dissociar seus personagens dele próprio. Os dois têm uma característica em comum, não têm amigos próximos. Uma noite eles se conhecem ao se apresentarem no mesmo local. George contrata Ira para ser seu assistente pessoal, abrindo seus shows. E, tipo, você espera, até pelo nome do filme, tá rindo do quê? Com o Adam Sandler, você vai pensar que é uma comédia pastelona. É. Esperando isso. Eu acabei de achar que era. Ele tem o drama, né? Ele tem a comédia em si, porque o Adam Sandler faz um comediante stand-up, né? Ele tem a comédia entrelaçada do filme, mas o filme é muito triste, cara. É mais ou menos como era o 50%. Não é o Adam Sandler, é o Seth Hogan, né? Seth Hogan. É o 50%. Também tem esse negócio de ser um drama triste, mas com comédia. Mais ou menos o mesmo tipo de filme. Ô, Gabi, agora eu queria falar um pouco sobre o Farol, que eu acho que é o filme que mais chamou a atenção aí do Robert Pattinson recente, cara. Dava pra ganhar 630, até mil dólares por ano, cuidando de um farol longe do continente. Quanto mais longe, mais paga. Eu li isso e pensei, vou trabalhar, vou poupar meu dinheiro. Logo mais eu terei um teto em alguma cidade sem ninguém mandando em mim. É só isso. Cara, esse filme foi... O que foi o Farol? Aliás, Gabi e Matheus, Farol foi um surto coletivo? Primeiro que assim, o Farol veio num hype de que o Robert Egers tinha acabado de dirigir a Bruxa. Aí ele ficou dois anos planejando o Farol. E aí o hype da galera em cima da Bruxa... Pô, porque a Bruxa é um filmaço, cara. A Bruxa é um dos melhores filmes de terror aí da história. Fácil. Então o Farol veio nesse hype de qual será o próximo filme do Robert Egers. E aí a gente descobriu que ele tava filmando numa ilha com o William Dafoe e com o Robert Pattinson. Só que a gente não tinha o contexto do filme. Então o hype já começou daí, né? E o Robert Egers, ele é um cara muito ligado aos contos de folclore em inglês, né? Então ele vai contar uma história de terror foda. Isso a gente já tava ligado. Só que ele aumentou o bandit dele, né? Em relação à Bruxa e fez um... Praticamente construiu uma ilha e um Farol pra fazer um filme, cara. E o filme é bem impressionante. Bem impressionante. O visual dele é filmado com película. Ele é filmado 3 quartos com película mesmo, 8 milímetros, cara. Que o máximo, gente. Que o máximo. O Robert Egers, ele faz parte daquela galera doida, né? Tipo o Public, tipo o David Lynch. Aqueles débil mental que estuda pra caralho tudo o que vai fazer. Tudo o que você vê na Bruxa, né? São técnicas que as pessoas usavam naquela época. E isso é uma parada mais bizarra, né? Não só as roupas, né? Mas, tipo, luz... Porque a Bruxa não tem luz à noite, né? Tipo, é só luz na cara, né? O Farol também não. Quando chove, quando tá chovendo, ele filmou aquilo na chuva. Ele aproveitou a chuva do lugar e a sujeira do lugar pra filmar o filme, cara. E as andorinhas que você vê são poucas que são efeito digital. Porque ele realmente pega... Pelicano, peraí, tô preocupado com o Pelicano agora, porra. Ele pega os Pelicano pra filmar. Então, os que morrem, é digital. Meu Deus. É digital. Mas os Pelicanos mesmo, que aparecem ali no filme, são reais. Assim como na Bruxa, ele filmou com a porra do bode, tá ligado? Esse bode é o trabalho do caralho, né? O pessoal. Ele deu trabalho. O Black Phillip. Eu fiz uma comparação aqui no começo, que o Gabriel também alertou que era equívoca. Que era com mãe. Esse filme, ele funciona também como uma metáfora? E ele funciona sozinho? É isso que eu entendi ou não? Ele só funciona como um filme de dois caras enlouquecendo? Ou dá pra inserir a metáfora ali de toda cultura que ele tá assistindo ali? Gente, é perfeitamente aceitável que ele seja um filme de dois caras enlouquecendo uma cabana, porque é o que é. Dois caras enlouquecendo na cabana. E ele funciona como toda uma metáfora de Prometeus, né? Que é aquele negócio de dar fogo aos deuses e, no fim, os deuses punir você. Mais ou menos o final dele é isso, né? Você procurar o fogo lá no farol e os deuses te punirem e você tá lá doido, dando risada e morrendo, sabe? Mais ou menos essa metáfora que eu encaixo o farol. Mas dá pra aceitar completamente. A metáfora é um filme convencional de cabana, de dois caras enlouquecendo. Porque ele faz muita metáfora. É metáfora com Netuno, é metáfora com Mob Dick, é metáfora que o William Dafoe, ou, na verdade, é um monstro, é um Cthulhu, tem essas teorias também. Tem essa teoria doida. Então, é um filme muito abrangente. Você pode ir pra muitos lugares, porque o diretor pensa em tudo minuciosamente pra trabalhar o filme, cara. E é sensacional. Ô, Matheus. Então, a diferença mesmo dele pro Mãe é porque o Mãe, né? Ele tem uma só metáfora que você tem que entender essa metáfora como a verdadeira, vamos dizer assim, né? O Mãe é um filme que ele fala do Velho Testamento, né? Tipo, ele conta detalhes sobre Cainha, Bel. E, cara, se você não entende de vida, se você não leu, você não vai pegar. E no Lighthouse é diferente por conta disso, né? Por conta que você não precisa saber de mitologia grega pra entender a história. Você não precisa ter esse background pra desvendar esse mistério, assim, né? Ah, isso pode significar, tipo, deuses antigos entregando fogo, mais pode significar um cara doido. E, assim, depende de você, né? Não do diretor. Isso que é legal no Lighthouse, né? Tanto que eu faço essa comparação entre os dois, que é uma comparação que não é tão cabível, porque eu só fui entender Mãe quando os créditos começaram. Quando o filme terminou e eu fiquei meio perdido, aí começaram os créditos, aí tem lá o nome dos personagens. Aí eu falei, ah, ah, ah. Aí eu saquei, entendeu? Porque até então eu me perdi no filme. Me perdi completamente com as coisas que estavam acontecendo. Porque ele não sobrevive sem a metápora. Ele não é um filme, ele é um estudo mesmo. Que é o estudo do Novo Testamento. Na verdade, o estudo do que o Darren Aronofsky fez foi fazer o Velho Testamento com o Noé e fazer o Novo Testamento com o Mãe. E aí ele fica explicando o filme dele o tempo todo porque ninguém entendeu o que ele quis fazer. Porque o filme não tem... Ele não funciona sem alegoria. Já o Farol é completamente diferente. Ele funciona como um filme de terror clássico de cabana. Gente, vamos aproveitar que a gente tá falando disso. E essa onda de filme de terror meio... Tentando mudar a essência do filme de terror. A gente tem A Bruxa, que você falou, que foi um sucesso. Midsommar. É. A gente tem Hereditário. Também veio uma coisa muito de... Ah, o pessoal falou, nossa, que terror diferente. Isso é uma onda de fazer o diferente agora. Sinceramente, eu não acho nem que é uma onda de mudar os filmes de terror. Eu acho que é uma onda de revisitar os filmes de terror. Porque se você vê os filmes de terror dos anos 20, os filmes expressionistas alemão, tipo o Nosferatu. Nosferatu. O Drácula clássico. O filme do Monstro da Lagoa. A Mosca. Os filmes clássicos da Hammer, esses... Cara, esses filmes dos anos 40, 30, dos anos 20 até, eles são... Eles são isso. Eles sempre foram esse terror atmosférico. Já que eram filmes mudos e você não conseguia ver, expressar o terror em forma de sustos, que nem era... Então são filmes mais atmosféricos mesmo. Eles te pegam pela imagem, pela trilha. E eu nem vejo como os caras estão tentando revolucionar, não. Eu acho que eles querem realmente revisitar. E eu acho muito válido. Eu acho que o melhor terror possível é aquele que você vê e não o... Aquele que te coloca dentro do filme. Te deixa com medo pela atmosfera, e não pelo simples jump scare. É, Matheus. Eu acho que, cara, os filmes de terror atualmente, eles estão muito menos B. Não é mais aquele entretenimento barato, sabe? Tipo, não são os filmes do Jason, dos anos 80, né? Que, tipo, tinha um plot lixo e você só via o filme pelas mortes mesmo, né? Eles tentam contar uma história, tentam trazer valores. O Midsommar acho que é um ótimo exemplo nesse sentido, né? Porque ele é um filme de terror, mas ele tem toda aquela cara do diretor e ele conta uma história envolvente, né? Tanto é, tipo assim, a cena mais dark do filme é nos primeiros 10 minutos, né? É, tipo, a família inteira morta naquele jeito e você pensa, tipo, como é que vai daqui pra frente, né? É, são... Eles têm roteiros inteligentes, eles são atmosféricos, são inteligentes. Eles não subestimam o público que tá assistindo. Apesar de toda vez que eu ver um filme desse no cinema, seja do Ari Ather, seja do Robert Higgins, eu escuto uma chuva de vaia nas minhas postas e eu tô achando ali o filme genial, entende? É, porque eu acho que a galera, tipo, confunde um pouco o terror com jump scare, terror com gore. O terror, ele é totalmente atmosférico, né? Tipo, é o medo do desconhecido, né? Sim, é. A galera que lê Love and Friends sabe. Quando você vê alguém assistindo com você no cinema esse filme, esse tipo de filme, do Robert Higgins, do Ari Aster, e você vê as pessoas rindo, é porque elas estão completamente desconfortáveis com aquilo que elas estão vendo. Pode ter certeza. Foi a minha experiência com o hereditário, cara. Tipo assim, foi um filme extremamente pesado, só que, tipo, todo mundo que tava na sala comigo, tipo, ou não gostou, achou muito fraco, sem sentido, tipo, ou achou que, tipo, era um filme bosta. E eu saía, manda o filme por conta, realmente, que ele foi debaixo da minha pele, sabe? Ele foi um filme que, é uma coisa tão ruim de se ver, que eu não tinha, tipo, uma outra reação, eu não achei engraçado, sabe? É, então, algumas pessoas reagem, a maioria das pessoas reagem com aquilo que elas não conhecem, dando risada. E o incômodo que esses filmes causam faz as pessoas rirem. É. E, assim, o terror, ele tá, tipo, ele tá com o intuito anti-Oscar agora também, né? Porque você tem atuações do caralho, voltando aí de novo pro Daniel Calu e aí pro Jordan Pio aí no Corra, né? Que a maior justiça de 2007 foi porra não ter ganhado nada. Eu espero que ele consiga alguma coisa aí com o Candyman, né? Que não sei como é que tá, em que pé está, porque a gente... O Candyman, ele tá produzindo, quem tá dirigindo é uma moça e também muito promissora, né? É uma compila do próprio Jordan Pio. Isso é foda, cara. Porque o Candyman em si, né, ele tem tudo pra ser um filme, tipo, foda. Ele tem uma crítica foda e tem um moço fodástico, né? Porra. É que eu tenho dificuldade pra não ver mais o Tobin Bell como o Candyman. Acho que... Eu não vi ainda o trailer, eu não vi o ator que vai fazer o Candyman e quero deixar assim pra me surpreender no cinema. Mas o Tobin Bell como Candyman é muito... Ele é muito icônico, né? A voz dele é muito foda. Tipo, eu adoro, adoro o Tony Todd, cara. Tony Todd. Tony Todd. Tony Todd. É outro cara? Tipo, é outro Candyman. Não, o Tony Todd. É. Desculpe o erro. É o Devil All The Time, né? Tipo, diabo de cada dia. Não, antes tem que falar que o Farol trouxe o Robert Pattinson completamente do método, né? O cara realmente entrou no personagem e pelas entrevistas que o William Dafoe deu, eles dois brigaram no set muito porque o Robert Pattinson se masturbava frequentemente e esfregava o pau cheio de sêmen nele. E os dois brigavam. Falou o William Dafoe que fez aquele filme que ele transava com uma árvore lá. Ah, cara. Falou o William Dafoe, né? É, trabalhou com o Lars von Trier e achou o Robert Pattinson bizarro. Imagina isso. Pra você ver. E esse é o mesmo cara que foi enterrado em uma cena com terra na boca e não falou nada, né? Eu acho que o William Dafoe tá de frescura nesse filme. Então, pra você impressionar o William Dafoe atuando desse jeito, porque ele falava que o Robert Pattinson ficava fedendo mesmo, ele não tomava banho. era um porco, se masturbava em todo lugar. Era um cara insuportável mesmo pra se ter no set. E eu acho que muito disso contribui pro clima do filme. Pra amizade dos dois. Pra amizade, bem entre aspas, dos dois no filme, né? É, aquela, tipo, tem aquele flerte meio homoerótico também, né? Tipo, aqueles olhos. Tem, tem. Aquela coisa grega. Só de ver o subtexto do Farol, né? Ser um lugar fálico e os dois lá dentro tendo essa homoafetividade porque o tempo passa e você não sabe quanto tempo passou e de repente você tá com desejo um no outro. tem esse comentário no filme que é muito legal, é muito presente. Eu gosto. É, e o que ele faria se tivesse um bife, né, Carlos? Se eu tivesse um bife, eu ia ficar. É bem por aí. É bem pra dizer que ele começou a ser um atorzinho do Método ali no Safadi e completou completamente ser o ator do Método que ele se transforma no filme, né? Até aparentemente, a aparência dele com o olho cansado, com o olho triste, com aquele bigode meio estranho. Ele virou completamente o ator do Método aqui no Farol. Só pra deixar registrado. Não, muito bem lembrado, Gabi. A gente não podia passar sem essa história maravilhosa. Ô, Matheus, vamos passar aqui rapidinho por o diabo nosso de cada dia. Não foi minha culpa. A Lenor, ela era igual as garotas do Whistler. Ela não me deixava em paz. Mas eu quero que saiba que eu... eu oro pela alma daquela garota todas as noites. Também reza pelo bebê dela. Olha, eu não tive nada a ver com aquilo. Ela veio até mim dizendo que tinha engravidado de um garoto... Não minta pra mim, porra! Ele faz um... A condução não é boa. Ele faz um pastor e ele tá bem loucão também, né? Ele tem um... um trejeito que lembra muito o Farol também. Parece que ele já tá chapado desde o começo do filme. A participação dele não é... É, ele tem... Ele tem um sotaque muito forte. É bem interessante, né? Esse papel dele no Demônio de Cada Dia, o Diabo de Cada Dia, sei lá. Porque ele é um filme que ele é muito católico, né? Tipo, ele tem uma entrelinha muito católica. Ele... Ele sempre fala sobre... Sobre crença, sobre, tipo, Deus fazer alguma coisa... É, tipo, escrever certo por linhas tortas, né? O cara que... O cara, tipo, é um pastor, ele mata a esposa, tipo, e aí ele... Ele fala que vai trazer ela de volta à vida e ele não consegue fazer. E ao invés dele, tipo, ver a merda que ele fez, né? Tipo, ele fala, não, isso aqui é mais uma aprovação de Deus. É... É um filme com várias historinhas, né? E aí o Robert Pattinson, ele é esse... Esse... Esse pastor, né? A iniciadora de menores que... É um escroto, tipo, é um cara muito podre, nojeito... Ele usa a repetição pra sediar garotas, né? Ele engravida e deixa elas abandonadas. É... E de novo, né? Tipo, indo daquela entrelinha, né? Tipo, a menina, ela tenta se matar, né? Por conta disso, né? Porque ele não quer assumir a criança dela e... E aí, tipo, na hora que ela desiste de se matar, ela escorrega e morre... E morre enforcada, né? E aí o que leva aí o nosso querido Homem-Aranha, né? O Tom Holland. O Tom Holland é foda. O Tom Holland. Tom Holland? Tom Holland. Tom Holland. Tom Holland. a buscar vingança, né? E, cara... Esse é um filme bem interessante, né? Tipo, ele é muito meta, né? Tipo, ele é muito... Ele tem um comentário muito legal, né? Porque só tem pessoas ruins, né? Tipo, esse filme se passa nos anos 60 e só tem gente ruim. Só tem assassino filho da puta, tem um cara que, tipo, ele tira foto das pessoas que você vai matar e... E aí, pô... E tem uma narração. Esse filme tem narração, cara. E a narração é de um jeito muito legal, né? Tipo, ela... É como se fosse literalmente Deus falando o que tá acontecendo com os personagens, né? Tipo, nessa entrelinha de novo. Até mesmo o protagonista do filme, que é o Tom Holland, ele... Ele tenta passar que ele é um garoto bom e aí ele vai vingar a irmã dele que foi estuprada e acabou morrendo. Mas, ao mesmo tempo, ele se envolve... Ele encontra com um psicopata e aí ele acaba tendo que matar o psicopata e aí vai se enrolando com a polícia e ele vai se tornando um cara mau ali. E tem... Isso me lembra muito um tweet que eu vi hoje que é... É... Deus morreu pelos seus pecados. Se você não pecar, ele morreu por nada. E eu acho que é bem interessante. É um bom comentário. Eu gostei. Vou levar pra vida. E, gente, agora vamos pra Tênis aí, Gabi. Quero jogar pro Gabi aqui, Tênis. Gabi, por favor. Chegou a hora, né? Chegou o momento, né? Tênis é um filme ruim. Ele é um filme difícil. O que é Tênis? Parece que precisa ser apresentado com urgência a uma celebridade de Mumbai. Meu nome é Neil. Preciso de uma reunião com o Sam J. Singh. Isso não é possível. Jorge, Jorge. Jorge, fala Tênis ao contrário aí, Jorge. Fala aí. Fala Tênis ao contrário, gente. Fala Tênis ao contrário aí. Cara, eu tô péssimo com esse negócio. Eu tô meio dislexo. Eu odeio, eu não sei como... O Nolan trabalhou tão bem que Tênis ao contrário é Tênis também, né? Tem Tênis. Ele é um anagrama, né? Alguma coisa desse tipo. É, pra Tênis. Nossa, qual que é o anagrama? Tipo, anagrama pra 10. Eu não gosto do Tênis. Tem anos que eu falo que eu não gosto dos filmes do Nolan. As pessoas acham que é birra e tal. Não, não é birra, cara. O Nolan tem muito filme bom. Se você voltar atrás... A minha ideia é que é um filme do caralho. É o melhor filme ali. Cara, se você ver o Grande Truque... Cara, o Grande Truque é um puta filme, cara. Um puta filme. O Amnésia, o Memento, né? É o Memento. Dos anos 2000. Talvez seja o melhor filme dele. Que é um filme completamente experimental. Completamente barato. Pro padrão da época. É um filmaço. Aquele filme do filme lá é dele também? Sim, o Inception. Ah, Inception, sim, sim. É dele também. E é muito bom. É um filme bom. Ainda é um Nolan maior. Mas aí, a partir do Batman lá, do Bane, ele já meio que deram dinheiro demais. Acho que deram dinheiro demais e poder demais na mão do Nolan. E quando ele alcançou isso, quando ele tem dinheiro demais e nome demais e a Warner falando... A Warner tem uma péssima mania de colocar do grande Christopher Nolan, do visionário Zack Snyder. É a Warner que é a Warner que é a culpada dessas coisas. E o Nolan tem um negócio que ninguém picota ele, né, cara? O Nolan pega o corte do começo. Ninguém se mete, né, velho? Ninguém corta o cara. O cara soa. Então, isso é um problema. Então, é um problema que até os maiores tiveram. Orson Welles, por exemplo, ele dirigiu lá o Cidadão Kane. E depois do Cidadão Kane, ele ficou com todos os brinquedos do parque, teve todo o dinheiro que quisesse fazer um filme e nunca mais repetiu o Cidadão Kane, entende? Então, com o Nolan tá acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Ele tem muita grana, muito nome, muita moral e aí ele faz o que ele quiser e ninguém escuta mais ele. Tanto que ele parou de trabalhar com o Jonathan Nolan, depois que ele parou de trabalhar com o Jonathan Nolan... É, aí que foi a merda, né? Ele fez um filme bom, cara. Assim, os filmes são bons, mas não são incríveis do jeito que todo mundo acha que eles são. Por exemplo, você vê o Interest, sei lá, todo mundo fala que é revolucionário. Eu falei, cara, não é, velho. Não, 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 não. O amor não salva porra nenhuma. Eu odeio esse filme. É, é um final ridículo. Eu não gosto do final de Interestelar. Eu acho o final horroroso. É a mesma coisa você pode dizer do Dunkirk. Dunkirk nem roteiro tem, cara. Que isso? É o filme de guerra mais limpo que eu já vi. É o Dunkirk. É um filme de guerra asséptico. É limpo demais. As pessoas não se sujam na guerra do Nolan. Não sei por quê. É estranho. E aí chegamos ao Tenet. Aí o Tenet, ele é muito ambicioso. Ele é ambicioso demais pra um cara que gosta de explicar demais. Tem uma cena no Tenet que eu... Que ali pra mim denomina o que é o filme, né? Que é o protagonista. O protagonista não tem nome. O protagonista chama o protagonista. É, não o protagonista. O David Washington, né? E aí ele... Cara... A mulher simplesmente explica pra ele. Não... Tá vendo isso aqui? Essa bala? Ela volta do tempo e volta de volta. Aí você tem que pensar como se ela estivesse indo, mas ela tá voltando. Aí o cara tenta... Mas e a explicação? Não... Não tente entender. É assim e pronto. Então, quando você faz um roteiro desse, é um problema, bicho. Porque como é que você vai acompanhar duas horas e meia de um filme e ele fala... Não, foda-se. Não tenta entender. Só assiste. Cara, não. E aí ele tenta explicar. Depois disso ele tenta explicar o filme, mas ele deixou claro. Não tenta entender. Mas eu vou tentar explicar aqui. Mas não tenta entender. Eu acho que esse é o maior erro desse filme, né, cara? Tipo assim, beleza. Você quer fazer uma viagem temporal, quântica, louca aí? Não explica, cara. Porra. Apesar de que no Interestelar, né? Tipo, ele tem umas explicações que são explicações coesas com a física. Tipo, toda aquela cena lá dos buracos negros, que é uma coisa fodástica ainda. É, é. Apesar do visual é foda. E é explicado. É coerente com a ciência. Os buracos negros, eu concordo com você, Matheus. Os buracos negros, Interestelar, é uma coisa absurda. É muito bom. Ali é coisa de estudo mesmo. É coisa de física quântica pura. Só que aí no final, quando ele tenta quantificar o amor e faz aquela sala ali, pra ele, pro Cooper ser o fantasma da filha dele, puta, aí é foda. Aí não dá, velho. Aí é artifício de roteiro demais. É um artifício de roteiro rasteiro demais pra você acreditar naquilo. Já que até então você tava coeso na física e de repente você quantifica o amor. Só porque, não, é física quântica que você não tem que entender. Você só tem que aceitar que o cara é o fantasma e consegue mexer o livro com a força do amor. Ô, gente. O foda é que, cara, o trailer desse filme, tipo assim, ele foi... Ele ia ser, tipo, a experiência mais louca que você ia ver na sua vida, né? Você vê, tipo, os carros andando ao contrário, tipo, o povo indo ao contrário. Você, caralho, que porra é essa? O trailer, o trailer vendeu o filme e quando eu fiz o filme era um ou outro bagulho. Todos os trailers do Nolan são meio que isso. Mas e a atuação do... E o Robert Pattinson, né? Eu, pessoalmente, achei a atuação dele muito boa. A atuação dele é a melhor coisa do filme. Acima da média do filme, tá ligado? Tá bem acima. Eu fiquei decepcionado com o David Washington, né? Que ele faz o protagonista, né? E... Ele é filho do David Washington ou não? Ele é filho do David, do Denzel Washington. Eu achei que ele era filho do padre Washington, né? Podia ser, né? Ele é filho do Denzel Washington. Eu fiquei meio decepcionado com a atuação dele, porque ele é um ator que tá em ascensão. Só que quando o Robert Pattinson... É, quando o Robert Pattinson entra na jogada, no filme, ele melhora. O filme dá uma melhorada legal. Legal. E aí o personagem que ele faz no filme é... Tem muito a ver com o passado e... O que o próprio David Washington mandou e reenviou ele no passado. É muito aquele negócio do John Connor mandar o pai dele pra falar com ele mesmo. O filme brinca com isso o tempo todo. Você não acha que, tipo assim, o protagonista, né? Ele tem essa atuação fraca e genérica. Não é, tipo, o Nolan querendo fazer aquela coisa de power fantasy, né? Tipo, de querer fazer com que você se veja no protagonista e aí ele é mais genérico e mais fraco por conta disso? Talvez. Talvez. Um personagem sem história é um personagem sem carisma, né? E tem um pouco disso. O cara aparece do nada, faz uma cena lá, Tarkovski, né? Tem aquela cena de morte dele, parece muito com o Stalker. Eu peguei a referência, viu, Nolan? Pô, aí, o Stalker... Você não me engana, Nolan. Eu vi aquela referência ali, o cara do... O cara parece igualzinho o ator do Stalker, cara. É, parado, parado. É, que leva os caras pro espaço e lá e tal. Eu peguei a referência, mas não é carismático, né? Porque é um personagem sem história, é um personagem sem carisma mesmo. E é engraçado porque o ator, que eu não acho carismático, eu não acho Robert Fett ser um cara carismático, mas nesse filme, o personagem dele é mais carismático do que o personagem principal. Você pega mais a posição. Você torce mais por ele do que pelos outros. Quando você vê a aparência do Robert Pattinson, ele meio que parece... Assim, ele é meio dúbio, né? Você não sabe meio qual é a do cara ali. Ele é meio anti-herói, talvez? Não sei, ele é meio dúbio quando você vai vendo as abordagens que o personagem vai tendo. Mas aí depois você vai se ligando o que ele é, né? Durante o filme. E é um personagem do futuro enviado pelo próprio protagonista. É, pra ajudar ele. É, pra ajudar ele. Aí é que o Nolan quer explodir cabeças. E aí ele quer explicar como que aconteceu do cara regressar, voltar no tempo. E toda essa papagaiada que o Nolan faz no filme. Ah, mano, isso é uma bosta. Porque pela teoria aí que é vigente, ele é o molequinho, né? Ele é o filho da mina que eu... O filho da mulher lá que tá com o cara. Pela teoria vigente seria isso. Filho da puta. Aí o filme descamba pra ser o James Bond pensado. O James Bond complicado do Nolan, né? Que aí tem aquele vilão caricato pra caralho. É um vilão bosta mesmo, caricato, sem graça. Tem lá a Bond Girl, né? A Bond Girl caricata também. É bem chata. A teoria de ação, tipo, que devia ter o Chan, né? Tipo, devia ser fodão. Visualmente, mas... As cenas de ação são legais. São legais visualmente, porque o Nolan filma muito com efeito prático, né, cara? Ele não faz muito... É. Muito efeito digital. Então, algumas cenas de perseguição de carro, por exemplo, que acontecem num tempo, mas tá acontecendo em outro tempo também, porque são os carros capotando ao contrário, enquanto as coisas estão acontecendo, a progressão da história tá acontecendo, é boa, é legal ver. Mas são cenas que não servem a uma história coesa. Porque depois que você rever a cena de novo, você fala, caralho, não. E o problema do Tenet é que é um filme que você não quer rever pra rever essas cenas de novo, sabe? As cenas que aconteceram no passado e estavam retrocedendo, assim, sabe? Não é um filme que eu ia querer ver de novo, sabe? Ah, cara, nada que um videoclipe no YouTube não resolva, né? Mas tem uma grande coisa aí, que é... O Nolan já vai usar a desculpa de que o filme fracassou por causa da pandemia e que era um filme pro cinema e tal. Não foi, não foi. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu acho que esse filme ia fracassar de qualquer jeito. Ah, eu também acho, eu também acho. Mas ele vai usar a pandemia como desculpa, porque é um filme pro cinema, é o que ele vai falar. Mas o Nolan tem uma coisa aí muito interessante desse filme que vai fazer pro que a gente vai falar no final aqui agora já, que é o The Batman. Porque foi o Nolan que indicou o Pattinson. E é o segundo Batman que o Nolan entrega pra alguém. Porque ele entregou a franquia da Liga da Justiça aí, do Batman, pro Snyder. E ele entregou agora, indicou o Pattinson agora pro The Batman. Se você for à justiça, responda sem troça. Quanto custa pra você fazer vista grossa? Eu sou a vingança. Peraí, como é que funciona isso aí? Tipo assim... É que o Christopher Nolan, ele é produtor executivo dos filmes da DC. Pode não parecer, mas o Christopher Nolan tem o seu nominho lá no Snyder Cut, né? Tem. Ele é um produtor executivo. Querer ou não, ele tem um certo poder, assim, de recomendação. Ó, recomenda esse cara aqui, ó. Ó, faz esse negócio assim. Esse negócio... Ele saiu da projeção de escrever roteiro junto e tal, depois do Homem de Aço. Depois do Homem de Aço, ele viu o que o Zack Snyder tava fazendo e falou, não, eu não vou mais me envolver com isso. A ideia era o Batman do Christian Bale se encontrar com o Henry Cavill, né? Tipo, era o que disse o mundo, né? A primeira ideia da Warner era que o Christopher Nolan dirigisse o Homem de Aço. A ideia era que o Homem de Aço fosse dirigido pelo Nolan e ele construísse um universo em que aquele Batman dele e o Super-Homem interagissem no universo. Aí ele falou que aquilo era impossível com a visão do Snyder e saiu do projeto. Mas ele tá lá com o nome de produtor executivo. Ele ainda... Ele e Snyder são bem amigos, vamos deixar bem claro. São muito amigos. São bem amigos. E aí a gente tem o Robert Pattinson em The Batman. Muita crítica no começo, caralho, não. E eu entendo um pouco, Gabi, porque... Você lembra quando iam especular pessoas pra fazer o Homem-Aranha? E sempre tinha aquele maluco lá que faz o Haskell Musical. O Zac Efron. O Zac Efron. Ele sempre era especulado pra fazer o Homem-Aranha. E a pessoa falava, não, cara, esse cara... E aí eu acho que pega a mesma coisa. O mesmo preconceito pegou com o Tobey Maguire. Não, mas o Tobey Maguire não. O Batman Fleck teve o mesmo preconceito. Não, o Batman Fleck. Caralho. Teve esse preconceito lá com o Michael Keaton. Quando o Michael Keaton foi anunciado como Batman, os caras falavam, não pode ser. O cara que faz os fantasmas se divertem. O cara tem 1,70m. Ele não tem a altura bastante. É, ele é baixinho, né? Os caras alopraram o Michael Keaton. Aí depois veio o Christian Bale. As pessoas já meio que olharam com receio. Só que o que aconteceu foi que... Quando foram escalar o Heath Ledger com o Coringa, que foi a cheadeira. Eu sempre uso esse exemplo. Que a galera rechaçou pra caralho o Heath Ledger com o Coringa. Ele é esse Coringa que é hoje, esse fenômeno. Mas na época da contratação do Heath Ledger, não foi bem assim não, cara. Geralmente quando é bem aceito, dá merda. Como foi no... Não, ele não foi bem aceito porque ele era o cara da comédia romântica. Não, eu falei que geralmente quando é bem aceito, quando a pessoa bate em pau na boca de cara, dá merda. Por exemplo, esse último Coringa aí que é tão polêmico. Não, o Jared Leto. Ele foi muito aplaudido. Jared Leto, caralho. Olha, muito bom. Ele anda com cobras no vestiário. Ele é um cara que é louco. Então ele vai ser bem bonito. Ele manda rato morto. É, ele manda rato morto pro elenco. Ele manda a cabeça cruzada pro elenco. É, essas coisas. Então eu vejo com bons olhos a contratação do Pattinson. Até porque é um cara diferente. Você vê, ele vai ser um Batman completamente diferente. Porque o Robert Pattinson é um cara alto. É um cara magro. Ele tem um biotipo completamente diferente dos Batmans mais fortes, né? É, ele é mais exigente. Ele tá tratado no cinema. Então me dá esperança que vai ser um filme detetivesco. Vai ser um... Finalmente, né? Finalmente. Apesar de ter aquela cena no trailer dele trucidando o cara na panchada. Então, eu acho que vai ter mais um filme violento. Eu gostei, cara. Eu gostei. Não, mas calma aí. A trama inteira é uma grande investigação, né? Tipo assim, ele querer saber quem é o Charada. Ele ter, tipo, toda essa visão agora, né? É que, inclusive, isso sempre foi a minha crítica com o Christian Bale mesmo. Porque o Batman dele não era o detetive, né? Ele só era um ninja. O cara treinou pra caralho. Treinou com o Razabu. Mas ele nunca fazia umas investigações, né? O Alckmin dava mais inputs pra ele do que ele mesmo, né? Isso me incomodava. É, o mesmo que pode se dizer do Ben Affleck. Não tem nada de detetive. Na verdade, o Ben Affleck me parece muito burro. É, o Batman Super Homem tá provando isso pra gente. É engraçado isso aí que o Gabi falou, porque eles até te dão uns elementos pra você pensar em algumas coisas. Por exemplo, quando o Batman tá nas sombras ali, que ele tá investigando os bandidos, você pensa, ó, talvez esse Batman seja esse cara. Dava pra fazer. Só que daí eles começam a entrar em uma do Batman, nunca se planejar direito. O Batman mais detetivesco que a gente já viu no cinema foi o Batman Begins. Que aí ele vai lá e investiga todo o cartel de drogas da família Falcone. E aí tem lá o espantalho, né? Fazendo todo o esquema de sujar a água de Gotham, né? E aí ele vai investigando ali até chegar no Hazelwood, que é o cara que tá detonando toda a Gotham pela água, né? Que tava embaixo dos olhos dele também o tempo todo. É, ele não viu, ele investigou, mas não achou quem era o culpado. No final das contas, o culpado era o Hazelwood. Mas é um traço de investigação, pelo menos, que os outros filmes não têm. A gente ainda não alcançou a camada certa desse detetive, né? Que a gente quer ver, cara. É, então... Não, por isso que pode ser a chance, né? Porque, cara, o Batman é os dois, né? Tipo, ele é um porradeiro e também é... O Demolidor, cara, o Demolidor, tipo, que tem muito menos budget, a gente tem que fazer mais investigação do que qualquer outro filme do Batman, sabe? Então é possível, né? É que realmente é o Batman quebrando o braço do cara, tipo, em cinco partes. Afundando o nariz dele no crânio. Então... É boa também. A estética desse Batman me agrada, porque é um Batman que vai tirar a máscara e você vê a maquiagem dele caindo pelo olho. Achei essa uma imagem bem interessante no trailer, né? Que é um cara que... Todos os Batmans usam, mas nenhum Batman quando tira a máscara tem, né? Esse não, esse é um Batman da revolta. É o Batman que toca soma e tem ainda o ex no trailer, entendeu? É o Batman grunge. Tem uma coisa que a gente sabe que vão reclamar, que já estão reclamando e vão bater bastante nesse ponto, que é a caracterização. Porque a gente vem do quê? De um Ben Affleck que, apesar das críticas ali, a caracterização dele era muito boa, muito parecida com o que a gente queria ver de um Batman, se mexe melhor e as roupas, ele varia bastante também pra cada caso. E esse Batman tem uma coisa mais... Parece mais Christian Bale ali, né? Coisa mais parada. Ele é mais denso, né? Eu acho a caracterização dele bem densa. Lembra bastante os primeiros quadrinhos lá dos anos 40. E é um Batman jovem. É, que o Batman tinha uma capa que cobria a cara e a máscara por cima. Parece bastante com esse Batman, bem do começo lá do Bob Kane mesmo. E a capa é curtinha, né? Tipo, você reparar, né? A capa não vai até o chão. Sim, a capa curtinha. Ele tem uma roupa bem... Bem diferente mesmo. É uma roupa bem normal, sabe? É uma roupa bem palpável. Não é uma armadura, vamos dizer assim. É um negócio construído do zero. Assim como o Batmóvel também é uma construção bem podre, assim, sabe? Bem de qualquer jeito. É que eu ainda gosto mais do Batmóvel do Christian Bale. Porque o Batmóvel do Christian Bale é muito foda. O Batmóvel do Christian Bale é um tanque, né, cara? É um tanque. Cara, eu ainda gosto mais daqueles Batmóveis do... O Batmóvel do Tim Burton é impressionante. Pra mim é o melhor de todos. Não tem jeito. É, ele é igualzinho. Ele é muito bom, ele é muito bom. O Batmóvel é... Pelo que eu tinha... Pelo que eu tinha... Eu gosto do Batmóvel do Batman, só de ver assim. Porque ele lembra bastante o Ford Futura do Batman Clássico de 66. Ele também é um Ford. Não é o Futura, mas faz essa referência. O Batman está usando um Ford de novo, sabe? Eu gosto disso. E tem... Pelo que eu vi ali, o Matt Reeves, ele tá puxando um pouco do Batman Ego, né? Que é aquela... Que é aquele quadrinho do Batman que tem duas personalidades, né? Tipo, ele... O Bruce Wayne, na verdade, é uma mentira, né? É. O Batman, na verdade, é a personalidade dominante. E o Bruce Wayne é uma... É uma faca que ele deu pra sociedade. Dá pra ver isso só pelo jeito, o ódio que ele tem de bandido, tá ligado? Ele vê bandido com uma arma, você vê com o que ele faz, né? Então, eu acho que o Matt Reeves vai saber trabalhar isso pra caralho. Ô, Gabi... Qual que é o histórico do Matt Reeves? O que que ele... Como que você acha que ele... Ai, meu Deus. Qual é a história dos filmes dele aí? Como que ele vai abordar isso? Não é bom a gente tocar isso, não, Jorge. É ruim o histórico dele? Então, o Matt Reeves, ele é um diretor muito interessante, cara. Que ele fez lá... Eu acho que o primeiro Cloverfield é dele, não é? É o Matt Reeves, o primeiro Cloverfield. Ele já tinha uma abordagem interessante ali. De não mostrar o monstro. Só mostrar o que tá acontecendo. Found footage. Ou seja, eu acho... Aí, no final, eles cagam. No final, o Zack Snyder caga, né? É. Eu acho que o diretor é interessante. De abertura. Aí, ele fez o... Deixa ela entrar, que é a refilmagem do... É, é foda. E esse é muito bom. Com a Chloe Grace Moretz, né? Adoro. Chloe Grace Moretz, né? Ficou muito bom esse filme. Acho que já deu uma impactada, assim, na indústria. Porque isso é um filme de terror bem diferente, né? E fazer jus completamente é o filme original. E aí, ele pegou a franquia Planeta dos Macacos, lá. Que veio do primeiro filme do Rupert Shirt. E ele... Cara, filmou a guerra acontecendo entre os macacos e os humanos. Ah, por isso que tem isso aí, né? É. Por isso que ele tá trabalhando com Andy Serkis agora, como Alfred, também. E aí, cara. O cara, ele... Ele construiu a mitologia do Planeta dos Macacos clássico ali, né? É muito bom ver as referências que você... Ele consegue colocar as referências do filme clássico de 68. Sim. Todas nos filmes do César. E ele constrói o César de uma maneira tão real, tão bonita de ver, sabe? Como se fosse um homem de família. Mas tendo que tomar as decisões do clã. Putz, é muito foda, cara. Eu acho que ele é o cara certo pra trabalhar personagem. Se tem um cara certo pra trabalhar personagem, é ele. Por isso que eu gosto da história dele como diretor. Esse The Batman, ele vai trazer uma série de coisas aí que a gente vai falar ao longo do tempo. Que é... Além do Robert Patton ser um cara que ninguém tava esperando ali e falar, não... A gente vai acabar entendendo se ele é o cara ou não quando a gente vê o filme. Não dá pra falar muito também só pelo trailer, né? Só pra deixar registrado aqui, Gê. Quanto mais o Nerdola tiver revoltado com a contratação do Robert Patton, mais feliz eu estou. Pronto. Não, e não é só isso. O Nerdola, que é o nerd chato aí, ele não vai ficar revoltado só com isso. Ele vai ficar revoltado porque a mulher gata é uma mulher negra. Novamente. Ele vai ficar revoltado porque... Já teve, velho. Não, sim, já teve. Mas toda vez que tem isso, ele vai reclamar. Ele vai reclamar do Gordon ser negro. Ele vai reclamar. Ele vai reclamar da textualização do Alfred, porque agora o Alfred é um cara jovem de novo e sexy. Pois é, o jovem bombado, né, o Alfred, né? O Andy Serkis não é um cara novo. O Andy Serkis é um cara com 60 anos já nas postas, cara. Ah, mas eu não. É que o Alfred é um lindozinho, né? Basicamente ele parece, né? Tipo, ele parece mais jovem. Até o Jeremy Irons também parece meio jovem, tipo... O Jeremy Irons é um senhor de 75 anos, gente. Ah, o cara parece que tem 75 anos. Caralho, não é mesmo? Não parece não, cara. Ele engana bem. Então, tem isso aí, né? Pô, saudades do Michael Caine, hein? O Michael Caine foi o melhor Alfred de todos. Melhor Alfred. É que ele faz apologia às drogas, né? Eu não acho isso. Caralho, mano. Ele é demais, cara. É demais. Gente, então a gente já desbateu uma hora, a gente falou bastante aí. Vamos para as dicas aí. Ô, Gabi, o que você tem pra indicar pra gente hoje? Essa semana eu não preparei nada em si pra indicar, mas eu queria que as pessoas vissem bom comportamento, tá? No Netflix, do Robert Pattinson, já que a gente deixou bem frisado aqui. assistam tanto o Bom Comportamento dos Irmãos Safadi quanto o Joias Brutas. São dois filmes bons pra você ver em sequência, pra você entender como funciona a cabeça dos Irmãos Safadi pra construir um filme. E como ele te deixa incomodado com o filme. É muito bom. Fica aí essa recomendação. Assistam Bom Comportamento com o Robert Pattinson e o Joias Brutas com o Adam Sandler. Matheus? Ó. Então, continuando aí um pouquinho aí com filmes russos que ninguém conhece, né? O Gab citou o Stalker aí. Então eu vou estar citando aí o Roadside Picnic, né? Que é o livro que baseou o filme, que baseou o jogo. Que é uma história, tipo, de ficção científica russa, cara. E é um filme bem interessante. Ele é bem lento, mas ele é bem conceitual. E é um filme que literalmente matou o Tarkovsky, né? O último shot desse filme é na Power Plant de Chernobyl. E tem esse livro que conta essa história mesmo aí, tipo, de alienígenas que vieram, como se viessem fazer um piquenique e deixaram o lixo pra trás. E esse lixo, eles são artefatos extremamente poderosos. E aí, tanto no livro, quanto no filme, quanto no jogo, você, tipo, você entra na mente aí de um Stalker, né? Que é um anagrama aí pra galeras que ultrapassam a zona, né? Que é o lugar onde estava. E eles vêm catar lixo. São catadores de lixo espacial. E é um livro maravilhoso, cara. Tipo, eu recomendo muito a leitura. E quem quiser ver o filme também, quem quiser jogar o jogo também, tem pra todo mundo aí. Tem que, quem quiser, tá aí. Boa recomendação. Recomendação. Muito bom. A minha aí vai ser um pouco mais clichê. Na verdade, antes da gente começar... Clichê também pode ser bom. É, antes da gente começar, eu tava vendo uma entrevista do Japinha, o ex-baterista do CPM 22, que eu gostava muito na época. E ele tava metendo pau nas bandas que se posicionam politicamente. E aí, eu comecei a pensar como que o CPM é pau no cu. Porque o CPM, acontece as coisas... O Japinha é um pau no cu. É, o Japinha. Corrigiu. O Japinha é um pau no cu, né? Não, mas eu digo o CPM como posicionamento mesmo. O bagulho pode estar queimando que eles tão falando de amor ainda, tá ligado? Tipo, eles nunca vão mudar isso. Eles vão sempre falar de amor, não importa o que aconteça. E eu queria indicar, nessa onda, o CD Ponto Cego do Deathfish. Que é um CD de 2019 aí. Que conta toda a trajetória aí, desde o golpe contra a Dilma, até o que tá acontecendo hoje com o Bolsonaro. E eles metem o pau mesmo, eles se posicionam mesmo. Eles não têm medo de falar, ó, eu sou a favor disso e contra aquilo. É melhor ver que muita banda aí, que é pseudo neoliberal aí, e gosta da direita, mas não assume. Vou deixar aí onde vocês podem ouvir a música. Escutem. Escutem, entendam as letras e é muito bom. Uma recomendação, esse disco abre com a frase, a narrativa vinda do colonizador, pintou de branco a nossa história. É a abertura do disco, é foda. É um CD maravilhoso. E é isso, gente. Eu quero deixar aí bem claro que vocês podem estar ouvindo o nosso podcast, em todas as tocadoras de podcast. É só assinar o nosso podcast no Graduando Podcast. É simples, você assina e recebe a notificação aí no seu tocador de podcast favorito. Ou você pode acompanhar os nossos vídeos também aí no final da tarde, na segunda-feira, lá pelas 5 horas, pelo Facebook no Graduando Oficial, ou no YouTube pelo Graduando TV. É simples, fácil, você assina lá. Assina não, se inscreve no nosso canal, ou curte nossa página no Facebook e você vai receber os últimos vídeos. Quero lembrar também a vocês que nós estamos agora lançando o mesmo conteúdo toda segunda-feira. Então, de manhã, tem um podcast em áudio, você pode ouvir quando estiver se deslocando para o trabalho. Se você estiver em casa, acordar também, quiser ouvir a nossa maravilhosa voz. Aproveite, escute. E no final da tarde, se você quiser assistir, ligar o computador, chegou em casa do trabalho, ou se você está fazendo home office, quer dar uma pausa, 5 horas da tarde está estreando aí o nosso vídeo. Comentem lá, a gente está sempre tentando responder os comentários, a gente curte, a gente sempre assiste com vocês. Continuem aí nessa divulgação. Pessoal, vamos nos despedir aí. Quem começa? Matheus, né? Matheus, quem começa? É, geralmente. Então, meu Twitter está aí na tela. Obrigado, meus amigos. Bebam água, sempre é bom, né? Recomendar aí que as pessoas se hidratem. E, cara, vamos ver filme do Robert Pattinson. Não julguem ele pelo Crepúsculo. E a gente segue assim, bem. Manda, Gabi. Eu estou lá, como sempre, no Twitter. Você, nerdola, que vai vir na minha DM. Você, você. Você aí, que vai vir reclamar do Robert Pattinson lá na minha DM? Eu quero tomar a sua lágrima quando The Batman sair. Eu estou lá no Twitter, Gabi Marshall Duarte, e estou no Instagram, Gabi Marshall Duarte também. Segue lá que, bora, vamos trocar ideia. É isso aí, gente. E lembrem-se, o próprio Ben Affleck está apoiando o Pattinson aí no Batman. O próprio diretor já falaram e o ator também que o filme não se passa no mesmo mundo. É na Terra 2. Então, isso resolve tudo. Você não precisa amá-lo. Você precisa só aceitar que ele existe. E já era. Foda-se. Vamos assistir todos os filmes de Batman possíveis. Ah, cara. Tem Terra 1, tem Terra 2, tem Terra do Arrowverse. Por que o povo reclama? Tem Terra 0. É. Começa com Terra 0, Jorge. A Terra 0 é a nossa. Não existe Batman aqui. Ele está morto. Mas é isso, gente. Até a próxima. Até semana que vem. Um abraço. A Nádiva vem da do colonizador Tiju de branco, nossa história E se é estrupulou, mediu e apagou Tiju de branco, nossa história Tiju de branco, nossa história